Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo, estou aqui com o Juan, pediu para me gravar um pendrive, né? Quem chegou agora aqui é vídeos diários, chamada de Daily Vlog, temos um Renegade, é focado em carros, né? Temos um Renegade Longitude 2020, preto, 45 mil quilômetros, um S10 Raikaltry 2000 e 17, 27 mil quilômetros E o vídeo de hoje, galera, estou com a GoPro aqui no capacete, ó Vou dar um rolê aqui com a bis do Juan que chegou, a da encrenca chegou hoje Daqui eu vou filmar a bis dela, como é que vem, né? Se é na caixa, como é que vem? Na caixa, eu acho Eu filmei ela primeiro que vocês, vocês viram acelerando ela, né? Eu nem vi, né? Sabe dizer, se é só o guidom dobrado, é toda desmontada Eu queria que seja só o guidom assim, frouxo, né? Para ficar reto Enfim, vou dar um rolêzinho até aquele posto lá, ele pediu para mim abastecer também, ele veio pegar um pendrive, né? Pensei que eu ia fazer um vídeo tranquilo, mas toda vida é isso Vou filmar o Equinox, a bis dela Chegou o emblema Duramax, vou já colar ali para vocês Vamos lá, está aí avisando o vinho Está aqui no Cicdigo pegando? 10 dias Coloquei a câmera mais alta e coloquei aquele ângulo maior, né? Que as duas vezes foi no ângulo menor Aqui foi a CBR250 e a CB500R 10 dias Vamos lá Capacete na cabeça Não tem jeito de eu fazer um vídeo tranquilo, viu? Pode entrar, a chave é essa redondinha aí Essa câmera Está sendo baixa Olha o teu capacete aqui, que é Acabou? Baixa mais Baixar? Baixa, né? Tem que pegar assim, ó Deixa eu mirar para o asfalto aqui Tem que mirar assim Difícil, viu? Acho que ele é boa Vou pegar andar aqui e para cá Olha, se eu for olhar andar normal é assim, ó Eu vou ter que olhar para cima aqui um pouquinho Vai entrar lá, não? Vou olhar para cima Aí não pega o painel, é ruim, viu? A marcha é para baixo Eu estou com o queixo do capacete quase nos olhos Bem durinho, viu? Tem um relógio 77 km Já acabou a marcha já Estou usando o capacete dele Queria poder estar vendo o painel Saborear mais A benzinha é caceteira, viu? Eu marquei uma pintura com o Alan hoje Reservado Chegou três carros hoje Eu reservei Hoje é segunda, né? Reservei sexta Confirmei ontem de noite, domingo Cheguei lá Botou na minha frente os outros Legal, viu? O Nzinho bem direitinho Tudo separadinho Como é que é o pisco? Aqui, fora Show, viu? Abri a mala Antigamente era aqui Agora é só uma chave mesmo 20? 20, cara 2 litros e meio, hein? 7,89, ó Um aumento, né? O grau E olha 8,25 7,89 para 8,25 35, 35 centavos 36 Tem um negócio de carregar celular, né? 2,5 litros e meio 2,5 litros 2,5 litros 2,5 litros 3,2 litros Maracu é grandão e bonito É na terra, mano Tem um S10 ali, cabine simples Foi? Olha só 9,7,4 Eu não sei Passa aí Crédito, né? É Crédito Só um minuto, viu? Quer saber? Não Obrigado Obrigado Muito de bom Valeu Um cartão aqui do Juan Mais um rolêzinho aqui pra trás Mais um rolêzinho aqui pra trás Essa foto que era zero A chuva acaba na hora É uma vizinha, né, pessoal? Consumo de combustível Mandar de boa mesmo Um buraquinho tem que parar, né? Um buraquinho aqui tem que parar, né? Decidi tirar a chinela, mas aqui é permitido, pessoal Certão Agora que vieram botar o capacete na cidade Há um ano, dois anos Não sei quando, mas Vou voltar Pena que não tô saboreando aqui Tô com a cabeça levantada Não tô olhando o painel, né? Tô com a câmera mais alta O ângulo maior Espero que dessa vez tenha saído legal aí Queria tá olhando o painel Tô só sentindo a bicha mesmo Tô vendo aqui que é durinho É uma motinha boa Bota o pé no chão ligeirinho Aquela aqui entra grande demais Eu tinha uma vizinha Eu botei o som dentro Eu tive muitas bis, né? Eu coloquei um ato-falantezinho de 10 Com toca CD dentro Onde eu chegava Fazia festa Abria o baú da mala, né? Levantava o banco e soltava o som Tô com a cabeça a mulher tá abrindo o Didi agora tu não entrou não? não entrou não? tu viu como é que abre isso aqui dela, como é legal, tem um carregador né, tá comprando esse bichinho aqui brito tá aí galera espero que a imagem tenha ficado legal, esse foi o rolê com a bis do Juan como eu disse, no próximo vídeo eu vou colar ali os emblemas Duramax aí depois eu vou filmar a bis da encrenca e vou lá no Equinox novamente tirou agora, seis dias e chegou a dela, chegou a da Jéssica, vem ver já desceu velho falta montar dela e aí galera, falta montar né temos vídeo 11 horas, 18 horas, 23 horas o meu Instagram é BritoAmeidaYoutube valeu Juan!